Fala galera, beleza? Estamos aqui na pousada do Zequinha mais uma vez e a gente vai fazer aquela pescaria top aí de tucunareassu, tucunarepopoca, o que pegar na linha a gente tá mostrando pra vocês, tá? E eu vou tá fazendo uma pescaria aí somente com as carretilhas aí do Aliexpress aí, tá? Carretilha Spartacus e Carretilha Crixus, tá? Marca de Cat King, pescando aqui com o parceiro negro, de quilômetros, Valdão que tá aparecendo lá atrás, lá o Valdão, ó, o cara que pega mais tucunare aí, tarado do gig, se inscreva aqui no canal galera, deixa seu like aí, tá? Pra fortalecer a gente, valeu, vou apresentar pra vocês. Fala galera, beleza? Mais uma pescaria aqui pra vocês no canal Tucunarefishing e eu vou tá mostrando aqui o equipamento que eu vou tá utilizando aqui, tá? Utilizando aqui a Carretilha Cast King Spartacus, com a vara Evolution e a Carretilha Cast King Crixus Plus aqui com a vara Lubina X. Pescando com os parceiros Valdão aí, ó, vocês conhecem bastante o Valdão, só pega a Monstra aqui no canal. Parceiro negro lá atrás, o homem do óculos polarizado. Cadê o Zé? Lá daqui? E o Zé Rodrigo lá, pessoal. Da pousada do Zequinha, ó, tá deixando aqui o contato da pousada pra vocês entrarem em contato aí com ele, tá? Bora que o lago hoje tá minado de tucunaré. Tá utilizando essa isquinha aqui, ó. Tá utilizando a isca tontinha da caveia, ó. Já pegou lá, ó. É nada. Terrível é o Valdão, mano. Isso aqui é 78 agora, o homem. Só 79 pra cima. Olha aí, pessoal, Carretilha Crixus Plus trabalhando aqui no Lago do Timbó. Ó. Bicho, juntou aí, acho que é bem pequeninho, mas juntou isso, cara. Mal trabalhei isso, cara. Happy Pop, Ivaldo. Tirar aqui. Olha aí, pessoal. Tô com um narézinho aqui na Sarasaracen, a isca do lago do Timbó, pessoal. Olha o cachorro botando calango lá. Já tamo com um tatu lá, Rodrigo. Tá raro ali? Eita, bagaça, a bicha vai toda assim, né, bolinha, irmão? Né, Rodrigo? Eles tão todos no ninho. Tá bonita. O que é que eu vou já? É, o Rodrigo que se roubou, pô. Vai pra vida, bicho. Valeu. Pra puxar um com a Spartacus agora. A hora de pegar mais peixe, já sei. Acabou a cerveja, tu não pegou nada, então, já deu o teu tempo. Olha, ele não é aquele barranco ali, que essa isca aqui fez a desgraça. Ay, é boa, gente. Velho lá. Olha aí, eu vou pegar aqui na matadora. É boa pro juanita. Janita? Papai, o Renan foi rodar. É boa, rapaz. Renan foi rodar, tá boa. Renan foi rodar pra fora, Renan. É bom? Onde é esse peixe? Esse peixe tá ronco. Olha aí, galera. Ele tá tá dando barulho. Acredito que sacou. Sacou! Sacou não, tá pra cá. Ele correu pra cá Olha aí galera Carrete de Esparta Pensando que era peixe bom É pequeno Mas tá valendo galera Já é alegria Ah se isso aqui fosse uma varinha de 17 libros O negócio tava muito bom Eu acho que dá uns 5 já que eu peguei Olha aí Rapaz é muito lindo A condução de uma carretilha 4X Uma linha 4X na verdade Ela correndo na carretilha É isso que é da mulher Obrigado mulher Essa é isso que é top Mulher que você me deu Pegou de lado Por isso que o bicho tá violento Olha como ele tá lindo É É É uma correda perversa Só é menor Tá bonito esse peixe Tá voltando Marcelo E lá na boca Como é que tá Rodrigo Lembra que lá na boca A gente pegou uns peixes bonitinhos Eu, Samuel e tu Ui sacou Foi embora Mas valeu Já valeu a emoção Tweetbait sinker Essa aqui Que ela afunda devagarzinho Bora pegar mais um Esparta Opa Rapaz eu tô jogando na boca mesmo Mais um galera Ui sacou O Renê tá com o cacete Tá ganhando na boca Rodrigo Ele nem trabalha isso Ele nem trabalha isso Ele joga bicharacar em cima do peixe É Pessoal É uma cumbada aqui É esse aqui Que é a parada Que é a parada louca É esse aqui 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 Que eu joguei naquela vez O Renê pegou Também jogou Só que esse giga aqui Eu chamo ele de giga do açúcar O anzal dele é 5 barra 0 É grande ele Entendeu É ali que o bicho vem Ui bateu aí Não, eu comprei nada Eu vou deixar bater É só pra cá É só pra cá Olha É bonito Opa Esse é bonito Olha aí galera Carretilha Espartacos Linha 30 libras aí Tá ficando no gig Acho que não é grande não Olha aí Oh beleza Olha a carretilha Espartacos trabalhando Olha só Olha ali Bonito Tá filmando Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Se for um popoca Ele não é tão feião não Olha só o rebojão aí Eu acho que é um açúcar Eu já vi bem bem O que jogou Papocão Olha Cabe maria Ele é muito lindo Olha só Olha só pessoal Pessoal não bota fé na carretilha Aí olha Pega peixe grande No canivete Olha o tamanho Olha só É o casal mesmo Olha o tamanho do cupim Que peixe lindo Olha só Cê tá louco é É Olha o macho também Olha aí Popocão Falei que o giga branco é bom Olha o negro Olha aí galera Tô com o parceiro com ali E eu com o machão aqui Opa Calma Não saca não Não saca não Saca não Ah Tá já era parceiro Olha só galera Peixe Mano lindo Olha só Esse peixe Tá muito bonito Caraca Que peixe Vou mostrar pra vocês Aqui a carretilha Que puxou ele Olha a carretilha Que puxou ele Aí E a espartacus Pegou esse peixão A carretilha espartacus Olha aí Mais um lá Pegou mais outro Aqui já Bora fazer a soltura Do bichão Galera Machão lindo Vamos tirar a isca Olha a isca aí galera Olha isso Que jiguezinho Olha a carretilha Pessoal Que as king espartacus E olha aí A placa de tucunaré Amarelo Que pegou aqui 50 centímetros Aí de certeza Olha só os detalhes No rabo dele Peixe lindo Agora pra vida Mais uma vez Eu vou mostrar Olha só Peixaça Que peixe Galera 2kg aí Tucunaré amarelo Vai pra vida Vai pra vida Vai pra vida Valeu Obrigado Vamos pescar Na pousada Do Zequinha Galera Tocunaré amarelo Só um Pegou Pegou não Olha lá Está seguindo Seguindo Pegou bem aqui É tudo pequenininho Estão tudo reproduzindo Tudo no ninho Aqui não pode matar não Que a rinhada morre todinha Se matar ele Não sabe Bonitinho Vai pra vida Olha aí pessoal O assado rolando Daqui a pouco Vamos pegar Essa broca Churrasqueiro Negro Paldão O cara Do Estucuna Grande Nossa canoa aí Material todo lá dentro E olha o lago aí Lago do Timbó Está top galera Dia 6 De Dezembro Galera De 2020 E olha o cara ali Está querendo pegar mais um Na hora do almoço O cara não Não se sacia não Já pegou pra mais de 30 Tocunaré E o cara não quer mais Olha batendo lá no meio Olha lá Pega o primeiro Eu vou pegar o segundo Jogando bem lá no meio Do Estocu Ave Maria Pegou Pegou Eita Está no pau Porra Tocuna Sacou Não Está nadinha Estou Pegou galera Pestebola aqui Está no toco já Tomara que não saque Para cá né Ajeita Ajeita essa vara Está engatado aqui Rodrigo Por baixo Está no líder Ele vai sair Tira para trás Tira para trás Já deu Já está Já está Já está Aguentando toda a porrada Ainda bem que ele está Na líder mesmo lá Agora tem que tirar para cá O peixe foi pagalhado Saiu Ele estava no pau Opa Ô filho Está bravo Ele está bravo Suzano Quem dera Foi essa Suzano É um popocão Ali naquele estoco Ele é bom Mas está muito verde Água lá Olha aí O garoto É o tamanho do bicho Vermelhão Estava no ninho Opa Calma moço Vou mostrar o peixe Para vocês aqui Ele está enferrujado Olha só Animais Animais Do boné virado É fogo de vermelho Olha isso É a boca do bichão Vou criar uma foto Com esse peixe A cor dele está muito bonita Olha só Olha só pessoal Popocão bonito Todo enferrujado Estava no ninho Bora soltar ele E olha A carretilha Que pegou ele A carretilha A carretilha Crixus plus Pegando aí o peixão Bonito Olha Bora soltar ele Vamos tempo fora d'água Olha só Vou pegar ele Olha só Vida amigão Vida 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 Muito triste Quase que o Valdo Perde uma Hoje Ainda bem Que traíra Eu já tinha dado Eu perdi Você viu E o O nego Viu ali o Rebuliça Eu fui lá Conferir Vi a cabeça Da isca Olha só Ali até já era Fechou um pra outro Olha Pegou Pegou Mas não é ele não É nada Está bem aqui Que estava Mais ruim Na espartacus Bonita Olha Olha lá Volte lá Que esse daí Não tem que tirar Machinho Eita Porra Olha lá Ó Pegou Olha lá Isso aí Deu ação Deu ação Viu de novo Deu ação É leu Olha aí Galera Tupunarezinho Pego na No gig Tupunarezinho Pego no gig Vamos fazer A soltura dele E bater um açu Ali na rua Atrás do açu Vai embora Pequeno Vai crescer Tem Tem um tardão Aqui Tupunarezinho 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 Olha o bicho que arrenda, arrenda banzeiro aí, ó. Se a gente chegou aos 80 não, deu uns 50 nele. Eu não vi que tava... Foi nada, o René que pegou muito. Embarcar realmente. Embarcar com ele. 50, né? Só que embarcar foi eu, mas não gostei, René. Mas quem pegou mais, não pegou mais. 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 Embarcado eu contei uns 12, 13. Embarcado de estiragem pode largar. Agora o que quer. Pegou mais, claro. Quando ele vai, ele vai pra contra. 99, ó. 81. Vai, bichão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.